Para que tudo funcione, às vezes você precisa apenas de um pouco de sorte, vento favorável e apoio. Nós sabemos disso. Portanto, na última business temos dois bônus fenomenais, os quais não são difíceis de obter. Apresentamos Direct Bonus e Team Bonus. Isso é tudo que você precisa saber para um começo poderoso na última business. Todos os afiliados com status ativo podem receber esse bônus. Mágico Direct Bonus ganha 20% de comissão em todas as compras de afiliados da sua primeira linha. E com Team Bonus, você colherá os benefícios a longo prazo na venda de produtos, convidando usuários ativos a se juntarem à sua equipe. Condição importante. O status de afiliado ativo é necessário para receber o bônus. Aproveite ao máximo todos os recursos da última business com bônus Direct e Team. Desejamos sucesso e crescimento rápido.